A camisa que eu visto é a camisa de Cristo, não quero ver Tantos jovens indo pro precipício, no vício desperdício Tantos homicídios, chamados de bandido de futuro Perdido, socorro Jesus, Senhor da ceifa Me envie mais ceifeiros pra nos ajudar nessa peleja Desejo pai, silenciar o pipoco, não vê mais Corpo morto, ver o sóbrio, em vez de ver o louco Quero que trave o gatilho, silencie o estampido Freio o ódio de quem quer despedaçar o inimigo Acalenta o coração da mãe que chora seu filho Que não haja mais corpo desfigurado no esgoto fedido Meus pés dos jovens caminhando pra igreja Não pra boca, não pro bar beber cerveja Meu bairro nas tuas mãos entrega o Senhor Minha cidade e meu estado nos livra da dor Eis aqui minha vida, eu estou a teu serviço Em nome de Jesus, o Acre é de Cristo Em tuas mãos entrega o meu bairro O Acre é de Cristo, em tuas mãos a minha cidade O Acre é de Cristo, em tuas mãos o meu estado O Acre é de Cristo, é de Cristo, é de Cristo E aí pessoal, nós estamos aqui no Via Verde Shopping Nós estamos aí fazendo uma série de apresentações Aqui nesse espaço cultural Cedido pela Nobel, pela Livraria Nobel De Fernanda Raquel Quero dar um abraço aí pra eles aí Pra toda a equipe da Nobel Nós estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal YouTube Você que está assistindo aí e não é inscrito Já se inscreve no nosso canal E já deixa o seu like Espoca aí no like aí, tá bom? Compartilha esse vídeo E eu estou aqui com MC Mensageira de Cristo Um brother amigo meu Que veio aqui, mandou o seu recado aqui Vai cantar mais aí pra gente E nós estamos tentando fazer aqui Um movimento cultural envolvendo todas as tibas E aqui nós estamos com MC Mensageira de Cristo Como é que você está meu amigo? Muito bem, graças a Deus Seja bem-vindo aqui ao nosso canal YouTube Essa entrevista ao vivo Você que está assistindo aí o nosso canal YouTube Não fique com a questão do barulho De pessoas falando e conversando aqui Porque nós estamos fazendo ao vivo aqui no shopping O pessoal está passando aqui, comprando muito Comprando aqui na Nobel Melhor Livraria do Universo Intergaláctica Você que ainda não deu presente Você que quer ainda presentear nesse final de ano Não dá tempo, vai na Nobel e compre seu presente Então vamos conversar aqui com o Mensageiro de Cristo MC E aí meu amigo, como é que está as coisas? Tudo bem? Tudo bom? Já quero agradecer você ter vindo a esse espaço Quero agradecer a você estar aqui conosco Fazendo parte aí desse movimento cultural Estamos comemorando três anos de Projeto da Via Aqui em todo o estado do Acre E eu fico muito feliz Porque aqui já passou várias pessoas Amigo nosso O Arthur Cavalcante, guitarrista Tocou aqui Tocou o Eber O Leandro Cruz também já tocou aqui conosco Então várias pessoas que estão passando aqui Tocado O Johnny Siniar que passou aqui Tocou conosco Todos eles vão jogar no canal E agora nós estamos com você aqui E aí O MC Cristo Que canta rap Que faz parte Um dos elementos do hip hop E a gente vai estar falando desses elementos Como é que eles Que eles se completam Dentro do hip hop MC Eu gostaria que você se apresentasse Para as pessoas aqui no canal Já fiz uma pequena apresentação Uma introdução Que você apresentasse Se apresentasse E dissesse para as pessoas O que é esse movimento Qual é o propósito A finalidade desse movimento Que você faz parte Ok Eu sou o MC Mensageiro Eu faço parte do movimento Hip hop cristão Eu canto rap Que é um dos elementos do hip hop E Nós temos um Temos um movimento Que é um movimento De rap cristão Que já está aí Há alguns anos Eu há quase dez anos Eu estou cantando rap cristão Que é quase dez anos Eu me converti Assim que eu me converti Então alguns meses depois Deus tocou no meu coração E Eu entendi Que eu tinha que fazer A mesma coisa que eu estou fazendo No mundo Só que agora Para levar a palavra de Deus Rapaz, então quer dizer Que você está dez anos Cantando rap Que é o período Que você começou A frequentar a igreja Que se entregou Aos pés de Cristo Não é isso? E aí você vem trazendo Esse Essa arte Porque O rap Hip hop É uma arte Bem complexa Parece ser fácil Mas não é Porque você estava cantando ali Tentando cantar Acompanhando Sempre atrasado Você tem que ter fôlego E um beat muito bom E uma pronúncia em cima Para cravar No replay Tem que ter muita dicção O canto falado A gente fala várias palavras Não é um canto comum O canto comum As palavras Elas são mais Mais longas Já o canto falado Que é o rap É como se você estivesse Recitando uma poesia De uma forma mais forte Então com mais palavras Mais rápido Então um CD de rap É praticamente um livro Interessante que a gente está aqui Na frente da livraria Nobel E estamos cantando Um ritmo musical Que se for ceder Se for escrito Todas as músicas Em papel Eles se tornam úteis Porque são muitas palavras Muitas palavras Em pouco espaço de tenda Então realmente Para escrever isso aí Dá um livro Realmente Olha Não tinha parado Para pensar nisso Que o ricarte Do um CD de época Deve ser bem grossinho Do cenário Do hip hop Do rap Que você canta Aqui na nossa cidade De Rio Branco Aqui no estado do Arco Como é que é esse cenário Há um movimento Onde é que vocês se encontram Como é que acontece Aí os encontros De vocês Ok Até isso é complexo De explicar Mas eu vou tentar explicar Para você E para as pessoas Que estão nos assistindo Aí no YouTube É o seguinte É Só É Só para mim Esclarecer Eu não tenho só 10 anos Em Kiketurrek Eu já cantava no mundo Eu fiz parte De cerca de 5 ou 6 grupos De rap Que ele estava num mundão Aí Antes de eu me converter Inclusive eu fiz parte De uma banda Que eu gosto muito De falar dessa banda Que foi a banda Chamada Yakonawas Que era uma banda De rap Que eu chamava de MPR Que era MPB Mistrado com rap E essa banda Ela tinha a ideologia De levar A história do ar Na defesa da natureza E o jeito Da periferia De ser Tudo misturado no sol E com uma banda Que risco, cara Que loucura Que sacada Nessa cara E como é que foi Que aconteceu isso aí É interessante Então Eu já cantava A época Eu comecei na verdade No movimento hip hop Dançando Aos 16 anos de idade Eu já dançava Juntos com meu irmão A gente era uma dupla E aí A gente dançou bastante Na soteria Rio Grande Na soteria Feijo E a galera se juntava Para fazer aquela roda Eita rapaz Você está na época Com certeza Então a gente A gente tinha Esse lance De estar dançando E a gente escutava As músicas De dance De dance music E aqui e lá O DJ colocava Outras músicas Que era a música Que mais chamava A atenção pra gente Pra dançar Que era o rap E ele cabia mais Na dança Do break Que a gente fazia Inconscientemente A gente juntava Dois elementos Do hip hop Que nós não sabíamos Que nós éramos Dançaria de break Mas a gente dançava Com dance music Que era muito rápido Quando o DJ tocava Rap E era mais devagar Então a gente conseguia Acompanhar Fazer os passos De dança E daí que a gente Procurou Ao longo dos anos Buscar informações E através De algumas pessoas Aqui E algumas pessoas Do Porto Velho A gente descobriu O movimento Que o hip hop Que o hip hop É um movimento Com quatro elementos Que é o break O grafite O DJ E o b-boy E o rap Na verdade O break e o b-boy É a mesma coisa Então o break Grafite O DJ O rap São quatro elementos Então há muito tempo Eu estou nesse movimento Nós temos um movimento De rap cristão Temos alguns outros elementos Do hip hop Que são tipo Dança Tem break Grupos de break Cristãos E nós temos O movimento Do hip hop Central também Que chama-se Centro Aprendido De Cultura Hip Hop Tem esse movimento Que foi Um movimento Que eu Ajudei a criar Também Quando eu estava No mundão Aí Os humanos estão Até hoje Trabalhando A gente sempre tem Uma parceria Tem a semana Do hip hop Semana municipal Do hip hop Que já rolou Esse ano Todo ano está rolando E eu estou junto Com eles Com o cristão Cantando rap cristão Eu estou lá E eles Sempre estão Nos ajudando também Com eventos Essas coisas E nós temos O Aliança Rap Cristão Que é o nosso movimento De hip hop cristão Que nós temos agora Esse Esse é o atual Esse é o atual Aliança de Rap Cristão A gente já Ao longo dos dez anos Que eu canto rap cristão Eu fui fazendo amizade Com algumas pessoas Tem o pastor Macedo Da luz de Cristo Tem o site Pode tomar sim Um abraço Aí com esse Grande brother Parabéns Aí também É uma pegada forte É Pode tomar sim É um grande amigo Um grande irmão A gente sempre está junto Tem um mano lá Da igreja renovada Que é o Kennedy É um mano de bem Ele já tem que ser gravado Tem dois CDs gravados Então tem uma galera Aí que a gente foi se juntando Ao longo desses anos E no começo do ano Eu tive a ideia De fazer uma aliança Com essas pessoas Que nós já tínhamos Porque assim O reto secular Tem a questão De registro De um movimento registrado Eu fiz parte Da ata de registro Desse movimento Tentaram fazer Um movimento cristão registrado Também não conseguiam Eu não estava nesse tempo Junto com o movimento cristão Mas eu tive a ideia De fazer um movimento No qual nós Tivéssemos uma aliança De palavras A aliança de homens de Deus Então a aliança Reco cristão É isso A aliança de palavras A gente não precisa De nada registrado O que a gente fala aqui É registrado lá no céu Porque nós somos filhos de Deus Ligou na terra Está ligado no céu Ligou na terra Está ligado no céu M.C. Mensageiro de Cristo Eu gostaria que você Desse aí Uma dica Para quem gosta Desse movimento Que gosta de cantar As músicas Qual é a referência Que eles devem buscar O que eles devem fazer Para conseguir Entrar nesse mundo Do hip hop Conseguir cantar as canções Você como cantor Como que fez Aqui ao vivo Você mandou muito ao vivo Trouxe até um brother A gente vai dar Para falar um pouco Com ele ali Nova geração O Saio 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 Eu saio Já falar com ele Qual é a dica Que você dá Para as pessoas Para os jovens Interessados Em cantar O rap Olha A dica hoje Na verdade As pessoas Querem fazer qualquer coisa Com o meu YouTube O meu YouTube É um grande professor De todas as coisas Que você busca aprender Mas assim No tempo que eu comecei As coisas eram Muito mais difíceis Eu creio que O senhor também Enquanto fui começar a tocar Teve muita dificuldade Não tinha Não tinha Baixa áudio Essas coisas Ou você conseguia Um vinil Ou conseguia Uma fita cassete Ou não tinha No rasgo Essas coisas Muito pouco É diferente É verdade Então assim Para mim Já tem um bom tempo Eu já sou considerado Como velha escola Do hip hop Estamos velhos Então você quer entrar no movimento Você que é cristão Você que tem o desejo De participar Nós temos a página Rap Cristão Acre Você entra em contato No bate-papo Dessa página Temos quatro pessoas Que são administradores A gente está todos os dias Observando essa página Todos os dias a gente está colocando nossos vídeos Os eventos que a gente está fazendo A gente coloca nessa página Rap Cristão Acre Você procura no Facebook Só essas três palavras Rap Cristão Acre Você vai encontrar E aí entra em contato com a gente Ademais Quem não é cristão Procure o Centro Acre De Hip Hop Procure No Facebook Tem a página também Então quem quer Encontrar vocês Basta ir No Facebook O Facebook Que é o local Que a gente se encontra É mais fácil Então Eu gostaria de agradecer Ao MC Mensageiro de Cristo Agora eu vou conversar aqui Com Com o brother Sile Sile Yeah mano Sile No mic sente o peso Libera o teu conhecimento E mantenha o pecado preso Não fique no mundo errado Mude logo a tua vida Pois ser cristão Desenvolvendo na batida Tem muito mano perdido Aqui em RB Não sabe o caminho O certo não E eu quero te fazer Se encontrar usando Essa Saifê Pra você Conseguir a salvação Pego a visão Na parceria Fazendo um rap Verdadeiro Jesus o dono Não sou do Acre Mas do mundo inteiro E Deus ainda tem um plano Pra fazer nessa cidade E ele está voltando Essa é a verdade Saia logo Desse caminho errado E veja Pois Jesus Cristo Tá voltando Pra buscar sua igreja E eu tenho fé Que RB vai ser um lugar tranquilo Ter pessoas Impondo medo Ou julgando Meu estilo Você vai no caminho Você cai Isso gera muita dor Mas se eu for Vou com a ajuda Do Senhor Mano A vitória aqui Eu sempre conquisto E você deve entender Saia gente É uma nova geração De rap Aqui do nosso estado Ele cantou aqui conosco E aí a gente vai fazer Agora um bate-papo Com ele Vai falar um pouco Dessa nova geração É jovem Tem quantos anos Saia? 17 anos Cantando muito Tá aí Um rapaz Chegar na idade Aí Do MC Ali Que tá Tá top Né minha amiga Tá igual ele Cheio Cheio das ideias Né MC que me sentiu O mundo que eu vim Pra começar Por isso que eu tô Prosseguindo aí Nesse caminho Que ele que abriu os olhos Pra mim Então Você Começou cantar rap Por causa do MC E você via ele cantar Como é que foi isso? Na verdade Eu comecei Com o Batalha de Rimos Não sei se eu conheço Comecei mandando Freestyles E o pessoal lá na escola Mas ainda não pensava Em escrever Aí Minha mãe Me apresentou ao MC Que ele era da minha igreja Aí Ele começou a Me dar mais apoio No rumo cristão Porque eu escutava Uns rappers circularem Aí Não era Muito Cristão Aí ele Isso Aí ele abriu meus olhos E aí Me colocou nesse caminho Certo que Ô Que legal Que legal Nova geração Fala aí Dê um recado aí Para os jovens Que estão ansiosos Que estão aí Se verem aguardando Pelo caminho Que não é um caminho De Deus De Deus aí Você tem 17 anos O que você tem que falar Para essa nova geração Essa geração aí Que tem Se perdido Muitos têm perdido A vida Muitos têm deixado A sua família Muitas mães chorando Hoje Por falta Ter perdido Um filho Por causa De uma fatalidade Nessa violência Que nós estamos vivendo Aqui na cidade Dê um recado Para essa galera Aí Ó E aí mano É Eu queria te falar Que Esse não é o caminho certo É A gente está aí Lutando Fazendo com que As pessoas se arrependam Fazendo Fazendo Nossa correria Aí Para que Esses jovens Mano Eles têm um futuro Muito importante Ainda Na vida cristã No reino do céu É Então Peço para vocês Cara Para que vocês Vá para a igreja Procure o caminho certo Porque Vocês não vão se arrepender Pode ter certeza E Procure um pastor Assim Benção Para Fortalecer aí Porque Ninguém Não segue Sozinho E Deus também Está aí Para te ajudar Irmão Só isso aí Segue firme Estamos em rua Valeu meu amigo Grande abraço Para todos Obrigado meu amigo Por ter Participado aqui Conosco Terminando aqui De mãos dados Com você Obrigado Emissi Em duas mãos A minha cidade O Acre é de Cristo Em duas mãos O meu estado O Acre é de Cristo É de Cristo É de Cristo O Acre 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 é de Cristo Obrigado.